Twitter.com barra de Guinho Coruja, tá? Twitter.com barra de Guinho Coruja Estamos aqui no aguardo, né? Junto com você, tá bom? No aguardo junto com você não, no aguardo Da sua participação, que é muito importante De alguns não é tanto assim, né? Numas malas que me... Todo dia me enxuxa, mas tem outros que... Que são legais, né? São muito bacanas, né? Muito demais